Pessoal, esse é o vídeo da tarde de sábado. O vídeo de agora de tarde, a gente escolheu falar sobre uma coisa que a gente curte muito aqui em casa, que é bonsai. Bonsai é uma técnica oriental em que você poda as plantas e dá um formato peculiar para as plantas. Existe toda uma escola de bonsai e de diferentes técnicas e diferentes métodos, inclusive plantas que são mais apropriadas ou não para bonsai. A gente é super amador, a gente faz só por diversão, porque é um prazer trabalhar e ver a planta crescendo. Então a gente tem uns bonsais em casa que nós fizemos desde raiz. Alguns morreram, outros sobreviveram e a gente tem dois que a gente gosta muito. Eu vou mostrar para vocês um deles, eu estou aqui na varanda de casa, meio tipo floresta aqui em casa. E esse é um bonsai que a gente cria desde semente e que a gente tem um super apego por ele. Então aqui vocês estão vendo, bonsai ele está num vaso, isso aqui é tudo decoração para ficar charmoso. Bonsai tem tudo a ver com decoração e essa coisa meio oriental de feng shui, essas paradas todas. Acreditando ou não, a gente sempre curte esse tipo de coisa. Então o bonsai, uma das técnicas do bonsai é você colocar uma série de arames na planta e ir podando a planta de maneira que ela fique com o formato que você deseja. Dá uma olhada aqui como é que essa parte do tronco já está bem espessa. Isso aqui, para quem não conhece, é um baobá. Exatamente aquele baobá que a gente tem plantado aqui na cidade do Recife, trazido pelos negros da África. É uma planta super comum e simbólica nas savanas africanas. A gente comeu fruto do baobá quando a gente estava em Cabo Verde. Você come a polpa que reveste a semente, ou seja, o arilo, como se fosse aquela capinha que tem em volta da semente do mamão ou do maracujá. Então no baobá também tem isso, a gente come, é meio azedinho, gostoso. A gente trouxe umas sementes, porque sabe como é que é? Botânico adora planta, né? Então a gente pegou umas sementes e plantou e está cuidando desse bonsai já tem cinco anos. Então esse bonsai cresceu aqui em casa e a gente está criando esse bonsai. Claro que ele não vai ficar como um baobá que a gente tem na Praça da República, que é uma árvore inclusive tombada. Mas a ideia é que ele fique bem mais espesso, mais largo do que a gente tem hoje. O baobá é da família das malvácias, uma família bastante característica, com vários produtos de importância econômica, como por exemplo, o algodão, que foi um ciclo econômico muito importante na região nordeste, e também o quiabo, a papola, que é muito utilizada como planta ornamental. E essa família malvácia hoje também inclui algumas outras famílias antigas, como por exemplo, o esterculiás. Então está no grupo das malvácias o cacau, que faz o chocolate. Então é uma família de grande importância econômica. E uma das características que a gente tem em malvácia, em algumas espécies da família malvácia, é que o tronco é muito espesso, como a gente vê o tronco do baobá. Esse tronco espesso, na verdade, ele acumula água. Isso é uma estratégia muito interessante que a gente pode ver nas barrigudas, que é uma planta da família malvácia, que está presente na caatinga pernambucana, por exemplo. Então, esse espessamento do tronco, como na barriguda e no baobá, que é o que a gente está vendo aqui, é uma característica que a gente encontra nas árvores da família malvácia. Não tem só árvore na família malvácia, tem também ervas. Então isso é só para a gente ter uma ideia um pouco do que é bonsai. Uma outra coisa que a gente queria falar para vocês é que bonsai pode ser uma fonte de recurso empreendedora muito interessante para biólogos. Você pode aliar as técnicas de jardinagem, de paisagismo e o conhecimento botânico para produzir bonsais de qualidade e diferenciados. Tem vários cultivadores de bonsai aqui em Pernambuco, existe uma associação de bonsai em Pernambuco, inclusive eles fazem bonsais com espécies nativas do estado de Pernambuco. Vale a pena conhecer, para quem se interessa, pode ser um caminho bem interessante para empreender. Aproveitando que eu estou aqui no jardim de casa, deixa eu ver se Mary Stewart está querendo aparecer no vídeo hoje. Mary Stewart, vem aqui para conversar com a gente. Estão vendo ela aqui? Vem aqui conversar com a gente. Olha a minha linda, a minha linda. Fugindo. Mary Stewart, como todo mundo sabe, ela é super tímida. e tem vergonha. Então ela fica meio sem querer aparecer na tela. Então, para vocês, eu vou ficar aqui no chão, porque eu estou brincando com Mary Stewart, na área dela. Até o próximo vídeo. Amanhã é domingo. Espero que todos passem um bom domingo em família, nesse momento de quarentena. E, dependendo como for, a gente posta um vídeo domingo também. Um ótimo final de sábado para vocês. A mesma mensagem de sempre. Fique em segurança, fique o maior tempo possível dentro de casa. Ajude quem esteja precisando, porque o coronavírus é sério e a gente precisa estar protegido, bem alimentado e com a cabeça tranquila para não surtar nesse momento de confinamento. Um forte abraço, beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Cuidem-se. Isso é o mais importante nesse momento.